Ok, ok, Sharon Menezes é coroada rainha da Portela e ganha um presentão, um namorado italiano. Sharon Menezes foi coroada rainha de bateria da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro. A atriz e dançarina estava deslumbrante em um micro vestido branco e brilhou na quadra da Portela. Minha regra, corre pro ar. A morena chegou em uma van com toda a família e alguns amigos que foram prestigiar a nova rainha. E quem não poderia faltar foi o seu novo namorado, o italiano Joseph. Na concentração, a equipe do TV Fama tentou saber da atriz como é a emoção de ser coroada rainha da bateria. Mas, muito simpática, tudo o que ela queria era entrar e receber a tão desejada coroa. Tô com a sensação de ser coroada rainha da bateria da Portela. Eu ainda não fui, você é daqui a pouquinho, aí você me pergunta de novo, eu te digo. Mas o mais tarde, tá nervosa? Tô ansiosa, tô me concentrando, tem toda uma coreografia que eles fizeram pra mim. Apesar de ser uma excelente dançarina e ter muita ginga, a Bela Morena ainda não encontrou harmonia com o passista da escola. Para a bateria arrasar na avenida, o ritmo e a sincronia dos passos tem que estar perfeito, Sharon. Depois da coroação, finalmente conseguimos chegar perto da rainha. Sharon, agora que você já foi coroada, pode falar com a gente um minutinho? Agora sim. Então, qual a emoção de assumir um posto tão importante como de rainha de bateria? Eu tava muito, muito ansiosa. Acho que eu fui bem. Tem que frequentar mais a quadra, praticar bastante, tá? Eu falo assim, a rainha da bateria e a bateria tem que ser uma união, né? E eu acho que a gente vai conseguir isso logo, logo. Eles são encantadas, eles me receberam muito bem. Mó carinho por mim. Depois tamparam o meu rosto, assim, na camiseta. Isso foi uma surpresa, eu não sabia. Fiquei emocionada de ver. Mostra o carinho deles comigo, eu tô... Já tá preparada pra entrar na avenida? Claro que não, faltam quatro meses. Mas tá se preparando. Aí, minha filha, tem que ir preparar, né? O samba da Portela vai contar a história da escola e homenagear o Rio de Janeiro. Mas a rainha é gaúcha. Que responsabilidade, hein, Sharon? Foi a cidade que eu escolhi pra morar. Então, pra mim, tá maravilhoso. E o namorado, Joseph, não tirou os olhos da morena nem por um minuto. Vai ser meu primeiro carnaval, Rio. Tá animado? Muito feliz. Mas, apesar dos olhares, Sharon diz que o namorado não é ciumento. Não, tranquilíssimo. Vai ser nosso primeiro carnaval juntos. Tá feliz? Tô bem feliz. Tô cansada. Daqui a pouco eu recupero, sorri, tá doendo.